Foi enterrada no fim de semana a mulher de 31 anos que morreu soterrada durante um deslizamento de barranco na região do Morro do Cemitério, em Teoflotone. A casa de Márcia Rodrigues Sena foi atingida pelo desabamento de uma passarela. Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o corpo de Márcia Rodrigues Sena, de 31 anos, de dentro da casa. A passarela que desabou fica na rua Antônio Pereira Agostinho, no Morro do Cemitério, no centro de Teoflotone. Na hora do acidente, estavam no imóvel a mulher, o marido dela, uma idosa e os dois filhos do casal. Todos conseguiram sair na hora do acidente, mas a mulher morreu porque estava dormindo no quarto. Maria é irmã da vítima. Ela conta que alertou a família sobre os riscos do local. Há três meses atrás, eu tinha vindo na casa dela e falei com ela para mudar da casa que estava muito perigosa. Porque já tinha descido uma terra, a terra tinha descido e eles não tinham acesso pela escada da casa dela, tinham acesso pelo vizinho. O vazamento de água no barranco e na canaleta pode ter influenciado no desabamento da passarela, segundo moradores. A infiltração foi percebida na casa do Fernando, antes do acidente. Desde que o cano quebrou, essa água vem vazando tanto aqui na minha residência como na residência dos vizinhos, causando também alguns transtornos por aqui. De acordo com testemunhas, há pelo menos três dias havia um vazamento de água e isso pode ter afetado o desabamento do paredão. Fabrício esclarece que a Copasa foi acionada para corrigir a rede com vazamento, mas não chegou a tempo. A água correndo aí deve ter mais ou menos uns dois a três dias direto e com ligação direta para a Copasa e nada de resolver. A Defesa Civil Estadual acompanhou o resgate da vítima e avaliou os riscos no local. A Defesa Civil Municipal, com o apoio da Defesa Civil Estadual, já está fazendo todo o serviço que é atinente às ações de Defesa Civil diante dessa situação, que é o isolamento do local, retirada das pessoas próximas à residência que pode ter sido prejudicado por esse acidente, e acionando a assistência social para dar o devido amparo às famílias no momento. Equipes da Copasa estiveram no local do acidente para corrigir a rede de distribuição de água. Leandro explica que a mulher o acordou com os primeiros barulhos antes do desabamento. De repente começou um barulho lá, aí ela foi e falou, tem um barulho estranho aí, aí eu fui olhar. Enquanto eu levantei da cama para olhar, já começou a cair tudo, aí enquanto eu ia para trás já tinha cair tudo. Aí não deu para ver mais nada. Aí enquanto eu já estava tudo em cima dela já o estranho. A coordenadora da Defesa Civil em Teoflotone explicou que o vazamento de água pode ter afetado a estabilidade do terreno. No primeiro momento a gente entende que foi uma infiltração que estava ocorrendo aqui no local, e que acabou desbarrancando ali a viga, e ela veio a ceder. Três famílias afetadas pelo acidente foram removidas do local para abrigos da prefeitura. A área será parcialmente interditada por motivo de segurança. Por meio de nota, a Copasa informou que vai fazer uma perícia no local mostrado na reportagem para apurar se há responsabilidade da empresa no ocorrido.